O comando dessa esteira aqui é difícil? Vamos lá galera, vamos lá que eu vou explicar pra vocês aí ó Não é difícil não galera ó Deixa eu subir aqui Eu vou sentar nela aqui galera E vou passar pra vocês aí um a um Dos comandos, entendeu galera? Então galera aqui ó Primeira coisa que você tem que fazer nessa máquina aqui é o shake-in galera Todas as máquinas né Chegar cedo você faz o shake-in né Olha a água, óleo Essas coisas aí Vê as esteiras assim da bamba E aqui é muito fácil galera Depois que eu sei funcionar ela aqui é muito fácil ó Porque aqui você vai ter o comando de lâmina ó Aqui você vai baixar e levantar a lâmina, entendeu? Aqui o acelerador dela ó Acelera e desacelera, entendeu? Aqui galera ó Dois pedais aqui ó Um de cada lado ó Aqui é os breques da máquina ó Aqui é o breque da máquina, entendeu? Aqui é o volante da máquina ó Você puxou aqui ó A máquina vai virar pra sua direita, entendeu? Você puxou aqui a máquina vai virar pra sua esquerda Porém galera que você puxar aqui ó E pisar no breque aqui O que que vai acontecer? Essa esteira de cá galera ó Do lado direito Ela vai brecar Aí vai virar só a esquerda do lado Só a esteira do lado esquerdo, entendeu? Aí a máquina vai dar o 360 graus assim bonitinho E aqui galera ó Aqui é o reversor Reversor da máquina Pra frente a máquina vai sempre pra frente Pra trás a máquina vai sempre pra trás Aqui é o câmbio galera ó O câmbio da máquina Você vai usar só a primeira Ou no máximo a segunda Depende muito do serviço que você estiver fazendo Mas é só essas duas marchas que usa mesmo Pra trabalhar Quando o serviço é mais leve Você vai de segunda Vai um pouquinho mais rápido Quando o serviço é mais pesado Você vai de primeiro, entendeu? E aqui é a embreagem da máquina galera ó Você levou ela pra frente aqui ó Você aciona a embreagem ó Aí a máquina vai andar, entendeu? Você acionou lá ó Você solta ela Ela fica lá no lugar, entendeu? A máquina só vai parar quando você Voltar a embreagem pra trás, entendeu? É simples, simples galera O que vai fazer a diferença Da máquina ir pra frente ou pra trás É isso aqui ó O reversor Pra frente a máquina vai pra frente Pra trás a máquina vai pra trás Independente da marcha que esteja aqui galera ó Pode estar de primeira Pode estar de segunda Ou no caso se tiver de terceira, entendeu? O que vai dar ré na máquina é o reversor Beleza galera? Um abraço pra vocês aí Fiquem todos com Deus Se gostar das explicações aí galera É... Dá uma força pra nós aí Curte o nosso vídeo aí Faz a pergunta aí também Que a gente responde, beleza? Um abraço a todos E aí E aí E aí